Ok, ok, já estamos aqui dentro da missão, só configurar aqui de boa, os nossos alvos estão no waypoint 2 aqui, bem ali no solo, ó, beleza, só ver os mancivos lá, aí ó, um jipe, dois jipe e três caminhões de combustível, que estão escoltando. Estão achando que estão com a vida ganha, vamos ligar o nosso radar à terra, opa, pera aí, só distanciar, e vamos desligar a Joyce aqui, senão fica gritando nessa vida, altitude, altitude baixa, mulherzinha, vamos desligar ela aqui, você desliga aqui, ó, ou então você tem que configurar a altitude aqui, é mais fácil desligar, ali que anda mais rápido. Vamos colocar no modo AG, é, Guns, aqui a configuração tá, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 12 mil, vou deixar ela aqui, mas se você quiser mudar, 12, 0, 0, 1, 2, 3, você pode mudar aqui, ó, não vou mudar. Vamos deixar ela aqui Deixa eu ver aqui Eu vou colocar na outra tela aqui Só para facilitar a nossa vida Inventar Aqui é a quantidade de cartucho que tem Eu acho que essa medida aqui é 5.100 Eu acho que é 5.100 Não me falhe a memória Na verdade eu acho que é 5.100 Mas vamos saber agora Deixa eu sair da pausa aqui Beleza, beleza Vamos começar a descer Tudo ok, tudo ok Choice de ligada Radar, terra, beleza Vamos descer Vamos tirar o waypoint ali do solo Para não atrapalhar a nossa vista Sabemos que o nosso salvo Está bem ali perto Vamos ver, vamos ver Onde está você Já vi, já vi Vem aqui, eu acho Eu acho É isso mesmo, é ele sim Vamos ver se a gente consegue Pegar eles numa rajada Beleza, já está no alvo Beleza, já está no alvo Acho que está ganha Acho que está ganha, né Espera aí, deixa eu ver lá Um à esquerda Um à direita Tudo bem Mais duas passagens Só pegar um G forte aqui Espera aí Vai piloto Vai que você aguenta Vai 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 Opa, morreu mais um Beleza Duas passagens Uma à direita E outra à esquerda Dá para ver os alvos lá Aqueles pontinhos pretos Em cima da areia Ixi, os caminhões Estão explodindo até agora É, o canhão Que negócio, pessoal Isso aqui não é nenhum A10 não Viu É só para veículos leves E no máximo infantaria É, vamos dizer Esse aqui é Esse aqui é Um AG Um ACBU-87 Olha lá, viu Morreu? É, se não morrer Vai morrer já, já Escutou o som? O outro está à esquerda Só dá uma voltinha ali Esse 07 ali Eu não sei o que é Com certeza é pouca coisa Esse dia eu estava tentando achar Poxa, onde eu vejo a quantidade de munição gasta Era para estar ali no HUD Não tem Eu acho que não tem nenhum Ah, não sei se é essa 077 Não me lembro O pessoal não atualiza nada aqui, né Fazer o que, né Vou descobrir agora Se esse 077 aqui Olha lá 07 077 Vamos ver Vamos ver se é isso mesmo Já que os caras não atiram A gente atira neles, né Não é nenhum Rambo, né É isso mesmo Não era não Acabou a munição Não era o 077 aqui não Aí a munição acabou Essa informação era para estar no HUD Pegou? Pegou, né Só dá uma olhada lá F7 É Não tem jeito de vocês vir não Ai, ai, ai Desculpa aí Eu estou apetando no F7 Meu pessoal Acredite se quiser É sim Só passar lá em cima agora Olha lá Pronto Satisfeito? Olha lá Deu para pegar aí Eu queria era mostrar só o som do canhão Eu acho que mudou um pouquinho Pior que eu não tive tempo de ver outro vídeo meu Olha lá É 3, 4, 5 5 fumaças Aí, ninguém atirou neles, né Fazer o que? A gente atira neles Pegou aí, pessoal F16 Você vai, pai Só o canhão É só para mostrar o som Como eu estava repostando alguns vídeos do DCS Aí, eu resolvi mostrar isso aqui Esquece de dar o joinha Esquece de assinar o canal, pessoal Valeu Foi E aí E aí